Fala rapaziada, como vocês acompanharam, tivemos uma semana muito animada por aqui Anabolix Games rufando, muito bom, disputas acirradíssimas 12 competidores, 6 de cada turma se degladiando Tivemos um overall, o melhor dos melhores Foi algo muito bom e terminou ontem A grande final do overall foi ontem Então se você não assistiu, acompanha aí os últimos episódios que lançaram aqui no canal E agora eu vou fazer uma surpresa aqui Já que Brutus botou a régua lá em cima, ditou as regras de puxar a caminhonete de 3,5 toneladas e o martelo do Thor Que a gente teve que diminuir para as 5, mas a gente tem uma marreta de 10 quilos aí A gente quer ver a explicação oficial de como é cada exercício desse do Strongman E vamos fazer uma disputa para ver quem consegue bater o recorde do Brutus na puxada Da caminhonete de 3,5 toneladas e o martelo do Thor, beleza? Já estou aqui devidamente vestido, estava de casaco preto, está com umas foligens aqui Mas já estou aqui vestido com a minha Insider Essa camisa preta básica, anti-odor, anti-bactéria Que não precisa passar Você coloca no corpo e em poucos minutos todas aquelas fissuras de amassado somem naturalmente Não sei a tecnologia que os caras usam para isso Mas é muito foda, muito bom Essa camisa aqui eu tenho desde o início da minha parceria com ele Já tem quase um ano isso E uma das coisas mais legais que eu percebi na camisa É isso cara, que ela não desbota Eu já lavei ela mais de 20 vezes e não desbota Qualquer camisa comum de algodão você percebe que lá para a terceira, quarta, quinta Dependendo da qualidade da camisa Ela vai desbotando E da Insider essa tecnologia anti-odor, anti-bactéria E também de não desbotar Não sei o que tem, mas é incrível Além de ser uma camiseta básica, muito confortável Levinha, você percebe que ela adere bem no corpo Dá um... molda bem os músculos É muito bom Então eu queria indicar isso para vocês E como a gente está no mês de novembro Tem Black Friday rolando no site da Insider E eu fiquei sabendo que vai ter desconto em cima de desconto É isso aí A peça que você vê lá e você escolher que já está com desconto no site Você coloca o meu cupom aqui, LEOSTRONA E ganha mais 15% de desconto Meu Deus Eu acho que vai chegar a quase 40% de desconto É desse Black Friday aí, mês de novembro inteiro assim, tá? Então cola para cá, você vai ser feliz Camisa básica, preta, tecnologia absurda Você vai adorar esse desconto, eu tenho certeza E aproveita e te apresentei a teus amigos aí Já junta uma galera, já compra um monte Porque eu tenho certeza que esse daqui é um dos melhores presentes que um homem pode ganhar Vamos lá, vamos aproveitar que a rapaziada na Bora XCM 2022 Estão aqui comigo Tivemos já o grande campeão aqui, Ian Rapadura Muito bom, viu, moleque? Foi difícil, foi? Foi difícil Três toneladas e meia? Não, no começo não Mas depois quando chegou na metade foi cansativo E tivemos o campeão da turma 1 também Guilherme Como é que você está, Guilherme? Tranquilo? Já faz de gol? Já está de boa? Foi muito difícil? Três toneladas e meia nas costas? Foi difícil pra caralho É incontestável, né? Reputável E é o seguinte O Brutus está ali Falou que é o Strongman, que é o Pica Que aguenta fazer tudo Parará Carlinho não gostou, não Carlinho não entendeu o legal, não O que houve, Carlinho? Eu quero fazer um desafio Ah, tu vai desafiar o Brutus? Que isso? Mão no peito, mano Marfello, isometria E depois a gente vai puxar o carro Que isso? É isso mesmo? Caralho, disputinha de peso, hein? Ele gosta de desafio Ele gosta? É isso aí, caralho 145kg contra 165kg Não está muito longe, não Para desvantagem É, fraco Aqui você vai perder uma vantagenzinha Ali tem uma vantagenzinha de quase 30kg aí Mas nunca perca o espírito de equipe Que vale a competição Isso Mas nos seus devidos lugares, né, rapaz? Mais mão no peito pra deixar desmoralizado Boa Caralho Boa a boca dele Não, se você me desafiar, você começa Tem que ser o de 10, hein? Tem que ser o de 10, hein? É o abraço do cara, pô Na disputa da Nambolas Games Foi a marreta de 5 Com vocês vai ser a marreta de 10 Vai ser a marretada mais firme Como é que é esse exercício, Brutus? Como é que faz? Apoia as costas Tem que apoiar as costas aqui É com uma moção assim Não, vou fazer com as duas Deixa eu fazer aqui Só pra ele explicar Como é que é Apoia as costas Apoia as costas Isso Uma mão embaixo e outra em cima Estica e aí vai até Tu acha que tu consegue manter Estilo mais de tempo que ele? Eu vou te falar Essa é uma das minhas piores provas Por causa dos ombros zoados Não, não é nem mobilidade Eu tenho os ombros zoados Por causa de fazer muito breto, log Então essa eu tenho bem dificuldade pra fazer Mesmo por causa da isometria E eu não treino ela por causa das dores no ombro Então tu meio que já perdoa pro Carlinho? Não, eu vou fazer Ah tá Só acaba quando eu termino Ah tá É isso aí Ah tá Beleza? Então vamos lá Quem começa a primeira? Não, você desafiou? Foda-se Cadê? Bota aí, Caleb O tempo pra nós O recorde aqui foi 2 minutos e 40 Só que com metade do peso Metade do peso na parada E metade do peso do tamanho também E do tamanho também Estica Vou segurar Não precisa fazer força agora Só que eu não vou falar valendo Beleza? Encosta as costas Boa 3, 2, 1 Valendo Mantém Carlin Marreta Se tu ganhar do Brutus nessa disputa Eu vou trocar teu nome pra Carlin Marreta Também por causa da Marreta E por causa desse braço Que parece uma Marreta de óbito Ih, tá tremendo já, hein Por causa do braço Tá tremendo já Por causa do braço, hein Carlin Marreta Tem mó vacilão, mané Carlin Marreta É melhor Marreta desse maluco Marretona Ele tá falando Ele tá falando que é Marretona Marretada Pô, tamanho do braço dele, pô Papi Um braço dele Então eu quero dizer que todas as vezes que você falou a palavra Marreta Você pensou em pênis Não Ahhhh Você que tá falando Como é que pega Você tá cometerada não, hein Você que tá falando Pô, maluco Quer jogar o zoadopo Quer enganar o enganador Quer mentir pra mentiroso Mantém, Carlinho Mantém É a quinta série que pensou Porra Quinta série Eu sou a quinta série Fora, porra Boca Ele tira o foco Ai, é, mano Fica ligado aí, hein, maluco Fica ligado, porra Carlinho tá focado aqui Esqueceu até a zoeira Nem sorriu A marreta tá acima do coroné ainda Tá pro lado Tá suave, é Ai, na moral É criminoso, Carlinho É brica, velho Boca Mantém Mantenho Aguenta, Marrom? Não Quanto tempo você aguenta? A marreta A gente quer Boca, Carlinho Boca, porra Segura no marreta Mantém Bora, Carlinho Mantém Boa 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 Desistiu assim do nada O que que houve, Carlinho? O cara no ombro é você Eu não vou passar acho que um minuto O que que houve, Carlinho? É o sol É o sol? Tá queimando, tá queimando ele Queimou? Por causa dos ombros do suado O que que aconteceu? O que que tu sentiu? Peso surreal Tem hora que você quer segurar Mas tu acaba se lesionando Quer fazer aquela força contrária Vambora 3, 2, 1 Valendo Ih, tá tremendo Tá frio, filho Tá suando Tá brilhando tua testa Só pra ele manter O corpo dele Em pé já é sinistro, porra Coitado da gravidade, filho Pula aí, Dorão Inimigo da gravidade Aí, eu destabilizo, tá vendo? Inimigo da gravidade, né? De estabilização Bora Banca, bruto Aperta a marreta mais forte Pô, o tia tá gritando ali Nem começou a prova ainda Já tá morrendo Não, porra Vai bancar, porra Vai bancar, porra O cara do teu tamanho, mano É que o lance do Brooks é mais explosão, né? Não é tanta resistência O bagulho com ele é corrida, né? Ai, caralho É tarde, né? Banca! Dá ideia dele não, porra Dá ideia não, Bruno! Bora, brutão! Não ouve, brut Bora, porra! O desafio mais difícil de todos foi o marrom Foi aturar o marrom Levanta, porra! Vai, vai, vai! Boa, mantém Mantém Não para Mantém Vamos embora Só vai parar quando deslocar esse ombro Vamos embora Bora, bora! Vamos, vamos, vamos Tá valendo mais que arma de plástico Vamos, vamos Segura, pra cima Vamos, vamos Pra cima, brut 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 Olha só Ele é profissional Não quer dizer que aqui não tem melhor, tá? Ele fez o melhor dele Eu fiz o meu melhor Mas ele tem uma dificuldade Ele tem lesão nos dois ombros Isso aqui é só Um entretenimento pra vocês Uma disputa sadia, tá bom? Tá, mas quem ganhou? Quero saber Ô, para com isso Babar o ovo do cara Deixa o caralho Olha só Ai! Você não aceita porra Estrela de discutir, tá? Ele já bateu, já Eu vou te espancar Sem querer Ai, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo Ué, tá ardendo queimadura Por que que você tá colocando no outro Não, não, não Queimadura, queimadura Queimadura, queimadura Por que que você tá colocando no outro Calma aí, cara Calma aí, cara Calma aí, cara Cadê meu advogado? Calma aí, cara Calma aí, cara Porra O vídeo é de você, hein, porra Ô, Marron, vem cá, Marron Rapidinho Mas tu percebeu Que ele chegou com mão no peito Desafiando o cara Marrentão, porra E agora é amigo Agora é amiguinho Só tem garganta, filha Só tem Vai bater pra quê? Pode me bater Tá filmando Só consegue bater nos outros, porra Sabe discutir, não? Sabe argumentar? Sabe argumentar não? Tem argumento não? Parece que você é um papagaio Ele fala e se repete Desgraça Gostou não? É ventrilo que vai acabar no seu cú Gostou, faz na mão Você perdeu a amizade? Calma Tá ardendo aqui, cara Tá queimado, porra Quanto que foi o tempo do Brute? Um dezessete Um dezessete Campeão Carlinho Marreta Alô, 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 Alô Eu quero ver quem consegue levar Três toneladas e meia Mais tempo É Então, como de praxe Como de costume O grande desafio Raceworks Desafio de tração Com três toneladas e meia Aqui na nossa Dodge Ram 2500 Beleza? Carlinho contra Brutos A gente não vai fazer igual lá na Borix Porque senão Os caras vão parar lá Em Jacarepaguá Né? A gente tá aqui no recreio Não dá pra os caras ir andando com o carro lá A gente vai botar uma distância ali Um Razovelmente curta Quem chegar lá primeiro vence Beleza? Chegando no primeiro poste Vence Como é que faz essa prova aqui, Brutus? Explica pra gente Você que tá acostumado Peso corporal E não pode parar de mexer a perna, né? Pra não parar a inércia, né? Deixar ela parar E aí é ir embora Só que vamos dificultar um pouquinho mais do que a na Borix, né? Vamos colocar o alfa e o marrom dentro do carro Marrom Eu quero ir ali, pô Pode trepar mais Vai pra direção Não vai pisar no freio, hein, mano Não vai pisar no freio Senão tu vai de... Não, diante de Deus Eu arranco de você pela janela Você tá maluco? Alf, entra lá Dá essa porra aí Alf é minha copilota Posso dar ideia? Por garantia, bota o Alf no piloto Por garantia, né? Vai você lá Não, não, vou aqui Eu confio mais que o Alf não vai apertar no freio O que é você Agora você não vai apertar não, cara Então fica pra cá Fica penduradinho pra fora Eu vou ficar aqui, ó, assim, ó O marrom nem alcança o freio O marrom nem alcança o freio, tá, gente? Alguém tem uma... Não, pode ir lá, pode ir lá Vamos lá, Brutus Tem que chegar no primeiro poste ali, tá? Quem chegar em primeira, vence, beleza? Queria agradecer a galera da Raceworks aí Por ter proporcionado essa prova pra gente E a galera da Picape Companhia Por ter fornecido essa Dodge Ram linda e incrível Valeu, meu gostoso Beijo Vamos lá, hein 3, 2, 1 Valendo Bora, Brutus Bora, Brutus Tira da inércia Ai, Calica Vou te levantar, hein, grandão Bora Bora, do nada Do nadão Bora Fazer o regime é bom nada, né? Não ganho pra nada Ganho Você tá querendo andar, rapaz Olha lá Vai, Brutus Vamos, Brutus Bora, parceiro Vamos, Brutus Bora Vamos, porra Vamos, Brutus Vamos Você não é profissional, não sabia? Brutão, porra Você não é um Brutão, caralho Vamos, Brutus Puxa essa porra aí, Brutus Vamos Vamos Vai Oh, porra Vai Vai, Brutus Vai, Brutus Vai, Brutus Agora Foi um bom tempo Foi um bom tempo Deixa eu ver aqui em off Quanto que deu 54 Em off Ele fala Valeu Vamos ver em off 3 minutos Vambora 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 Brutus fez 54 segundos Vamos ver se Carlin Marreta bate o tempo do Brutus também aqui Vambora, agora Carlin Marreta De O Desafiante do Brutus Strongman Um bodybuilder contra o Strongman Quem será que vence essa? O que vocês acham aí? Será que Carlin vai passar o carro no Brutus? Vai, vai representar a classe Será? Será a Russa? O que você acha, Russa? Porque tá afim Eu vou no Brutus, hein? Vai Tu vota no Brutus Vou no Brutus Não vai passar E tu, João? Eu voto com o Carlinho Carlinho, um pra cada um Carlinho, vai representar a bachada Dois Carlinho Brutus, dois a dois Brutus Brutus, três a dois Carlinho Três a três Neutro Os dois Neutro os dois? Tá indeciso? Tá em cima do muro? Vai em cima do muro, então É Carlinho, Carlinho 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 vai representar, hein? Tu? Meio a meio Postei você, cenzão aqui, hein, cara Para eu perder cenzão, hein? Meio? Postei tu, hein, cara Tu vai botar em quem? Meio? Meio, meio Meio, meio E tu? Carlinho Carlinho Caralho Aí, ó E tu, Brutus? Botei cenzão aqui, hein? Vou botar no Carlinho Rolou até a posta Pra tirar a pressão Eu tirei da reta Pai É, ó Vai botar em quem, menino? Passei protetor só lá, a gente tira à toa, não, hein, pai É Por votos a galera tá acreditando mais no Carlinho, tropa Vamos ver, hein Tempo Três, dois, um Valendo Bora, cranão Vem, prevents hein, semino Ó Bora, Calão Precisão É, ia FOR essentials aí, bora achteia aqui r further Vai, руки da onda eu quero ver DibTalk Jaim, nãoы, calão Bora Vamos, Calão Isso Vamos, Calão Vamos Puta caro Isso Puta 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 Isso 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 Puta 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 Press Puta Isso Puta Carlinhos! 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 Caralho, Carlinhos, deu o gás, hein? Quase cuspiu o coração pra fora, hein? Embaixada, é cruel! Os sinistros são de rebelde! É, porra! Não consegui nem falar! Caralho, muito rápido! Muito rápido, cara! Viu como é? Que sinistro! É o homem, porra! É o cara que venceu a vida, tá maluco? Fica três toneladas e meia! Fala, Carlinhos! Nada! Foi meu beijinho que deu esse aí, pai! É o beijinho que me mandou! Massagem, menino! Massagem, menino! Ai, caralho! Vamos montar nele! Carlinhos! Cara, nem usou o braço, cara! Cara, nem usou o braço! É o ombro, pai! É o ombro! Vamos ver quem fez o melhor tempo! Eu acho que deu merda! Eu acho que deu merda pro Brutus! Então é isso, rapaziada! Não vou nem conseguir finalizar com os dois, mas... Carlinhos! Quanto tempo fez o Carlinhos, Caleb? 36 segundos! E Brutus? Meu Deus! 54! Aí, o... O cara tá escondido aí atrás dele? Não! Tem uma sombra ali, tá sol! Carlinhos fez 36 e Brutus, 52! Meu irmão, filho! É porque tu não é negão, pô! Tu não é bem moreno! Desculpa! Desculpa não! Então finaliza o vídeo aí pra mim! Rapaziada, se inscreve no canal aí, aquelas coisas que eu sei toda! Carlinhos amassou o Brutus! E é isso aí! Vamos pra cima! E agora vai comemorar com o Carlinhos lá, que ele tá quase vomitando! Cadê aí, Carlinhos? Tá na merda, mano! Baquiado! Qual foi, mano? Os irmãos são as dúvidas aí! É, mano! São irmãos de mesma mãe! Tá na merda! Tá na merda! Daqui a pouco ele melhora!